O tráfego de carros vai ter algumas mudanças neste sábado devido a marcha para Jesus, que sai do centro e vai até o sambódromo. Vamos conversar agora ao vivo com a repórter Priscila Gama, que traz outras informações. Boa noite, Priscila. A partir de quando as alterações aí no trânsito? Boa noite para você, Marcela, e para todos que assistem o Jornal em Tempo. É isso mesmo. A partir das seis da manhã de sábado, as ruas Ramos Ferreira e Ferreira Pena, que são próximas aqui da Praça das Flores, a antiga Praça da Saudade, serão interditadas até a saída da concentração para a marcha às três da tarde. A Ramos Ferreira, por exemplo, vai ser interditada entre as ruas 10 de julho e Leonardo Malcher. Narramos na Ferreira Pena, por exemplo, o trecho interditado será entre as ruas Tapajós e Epaminondas. E é por isso que o Manaus Trans orienta que os condutores evitem algumas vias no horário da marcha, como explicou o chefe de fiscalização, Marlos Nicássio. A Constituição Nery, principalmente. O sentido do bairro centro da Constituição Nery vai permanecer normal. Só em um caso muito extremo, nós vamos estar prontos para fazer uma intervenção. Centro-bairro, as principais regiões vão ser desviadas para a João Batista, que deve aumentar o seu fluxo devido a esses desvios. Neste ano, a segunda edição, a 22ª edição, desculpe, da Marcha para Jesus, com o tema Unidos pelo Reino, espera aí um público entre 700 a 800 mil pessoas e deve ter um trajeto diferente. Ao invés de seguirem pela Djalma Batista, os participantes irão descer a Ferreira Pena, entrar na Avenida Airão e seguir pela Constantino Nery, sentido centro-bairro, até a Avenida Pedro Teixeira, no Sambódromo. Aqui ao meu lado, o pastor presidente da Ordem dos Ministros Evangélicos. Boa noite, pastor. Quando a marcha chegar até o Sambódromo, deve acontecer aí o show gospel, né? Quantas atrações, qual deve ser a principal? Boa noite, a nossa TV em Tempo. E agradecer a oportunidade de estarmos aqui no jornal nesta hora para dizer a você que é importante nós marcharmos para Jesus. Realmente, como você colocou o trajeto, nós estaremos chegando ao centro de convenções para a grande celebração da 22ª Marcha para Jesus, que tem o tema Unidos pelo Reino. Nós teremos oito atrações, entre locais, nacionais e internacionais. Temos o Ministério de Louvor Boas Novas, nós temos a Banda Hope, também nós temos a Banda Arena Louvor de Brasília, nós temos também a Banda Saluk, vinda do Japão, lá do Japão, está vindo já pela terceira vez a nossa Marcha para Jesus. Temos também a vinda de Lauriette, cantor Magno Malta e, finalizando a noite, vinda de Minas Gerais, a nossa cantora Nívia Soares. Obrigada, pastor. Conversamos aqui com o pastor Sadi Caldas, um dos organizadores aí da Marcha para Jesus. A previsão é que o trânsito seja normalizado por volta das 11 da noite, principalmente na Avenida Pedro Teixeira, que é o horário onde vai encerrar a programação. Eu volto com você, Marcela. Obrigada, Priscila Gama, ao vivo da Praça da Saudade. Moradores de uma comunidade rural no Careiro da Várzea tomaram um susto essa semana. Um jacaré-açu de 4 metros tentou atacar galinhas e acabou matando um cachorro. Com medo, um grupo capturou e matou o animal. Durante a cheia, é muito comum o aparecimento de jacaréis. Quando o rio reenche, eles se aproximam das casas. Em abril, um menino de 12 anos foi morto depois de ser atacado por um jacaré-açu no distrito do Cacau-Pireira, em Iranduba. E também em Iranduba, cheia do Rio Negro, tem mudado a rotina de quem mora no distrito do Cacau-Pireira. Até a produção de tijolos foi afetada. As crianças remam e improvisam com a caixa de isopor. O nível do rio subiu bastante nessa área do Cacau-Pireira. Bom para os pescadores que lucram com a fartura de peixe. Bastante mesmo, olha aí. Vendendo e chegando cada vez mais. Mas a cheia afetou a rotina de muitas famílias. Ruas estão inundadas e a prefeitura ainda não construiu as pontes de madeira por aqui. Além disso, a produção de tijolos está prejudicada. Iranduba tem 32 fábricas e pelo menos 8 foram atingidas pela cheia. Em algumas cerâmicas, o prejuízo tem sido grande. Nessa aqui, por exemplo, a produção de tijolos caiu pela metade. E pode diminuir ainda mais, porque alguns fornos correm risco de parar. O maior forno já parou. A água avança em direção à área de produção. Trechos dos canteiros de estocagem de argila estão alagados. E as barracas de secagem de tijolos correm risco de ficarem inundadas. Se o rio continuar subindo, vai haver demissão. Não tem como recuperar. Se continuar enchendo ainda, vai ser demissão de todos os funcionários. 100% da cerâmica parada. Os caminhões que são carregados têm destino certo. Algumas fábricas agora trabalham com encomendas. Também falta matéria-prima para abastecer os fornos. A crise fez o preço do milheiro do tijolo subir. Quem trabalha na construção civil já percebeu isso. Com certeza está mais caro. O milheiro do tijolo aqui, antigamente, era 400 e pouco reais. Agora está 600 reais o milheiro, né? A atividade é a maior fonte de renda de quem vive aqui. Pelo menos cinco larias correm risco de fechar. Essa é a edição do Jornal em Tempo para a Internética por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. E a gente se despede com imagens da Praça da Saudade, onde neste sábado tem a concentração da marcha para Jesus. Um ótimo final de semana para você. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto